Música Bem, presadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros no ideal espírita, que este momento divino e mágico da prece inicial do nosso irmão João, que essa paz, que essa serenidade e que as bênçãos do Mestre Jesus possa continuar reinando, pairando neste ambiente de paz e de amor e que a partir deste momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento e tenho certeza que aos poucos começa a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. E quando nós fazemos esse comentário da tentativa de tentar diminuir dificuldades e necessidades do nosso próximo, seria muito interessante que neste momento o nosso pensamento se estendesse até nossos lares, porque é lá que muitas vezes existem pessoas extremamente necessitadas de um pouco mais de apoio, de carinho, de compreensão, de perdão, de sentimento de fé, de esperança. E essas pessoas são aquelas que estão mais próximas de nós, porque são os nossos familiares. Numa entrevista concedida à Rádio Boa Nova, perguntaram assim a Chico Xavier, Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou, pensou, e como existem tantas e tantas religiões no mundo, Chico respondeu, sabe que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B, mas eu te diria que a melhor religião é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, irmã, neste momento olhe bem, bem dentro, do fundo do seu coração. Vê se isso aqui está lhe trazendo alguma conversão, alguma modificação. Isso aqui está nos tornando pessoas bem melhores, mais felizes, mais alegres. Se isso está acontecendo, então esta é a melhor religião. Chico foi um pouquinho mais além, quando ele disse assim, eu, eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho, fora da caridade, não há salvação. Essa é uma verdade, é uma realidade que nós devemos refletir. Fora do amor e da caridade, para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante, para com os nossos familiares, jamais haverá salvação para o ser humano. E ele finalizou dizendo, é dever, é obrigação principal da casa espírita, levar a seus frequentadores o evangelho do Cristo, da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na manhã de hoje, desse início do ano de 2017. Um evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se, se nós conseguimos entender, compreender um pouco melhor o que Jesus quis dizer. E quem sabe, quem sabe para esse ano que se inicia, nós também conseguimos fazer o que temos imensa dificuldade, que é vivenciar, praticar, os ensinamentos de Jesus, no nosso lar, no nosso trabalho, e na nossa comunidade. Seguindo essa recomendação de Chico Xavier, nós fomos até o evangelho de Mateus 17, 14, e orientados pelo mentor espiritual da nossa casa, que frequentamos, ele nos sugeriu que buscássemos esse ensinamento, no primeiro dia do ano, a fé que remove montanhas. Capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas, para que possamos entender, compreender, de uma maneira bem profunda, esse ensinamento do Cristo, nós dividimos o estudo em três partes. Primeiro, nós vamos até lá, onde tudo isso aconteceu. Depois, nós vamos traduzir, as palavras contidas no ensinamento, porque Jesus falava no sentido figurativo, no antigo aramaico, eram muitas etnias, muitos idiomas, pessoas de localizações diferentes. Havia uma dificuldade de Jesus, fazer as pessoas entenderem, o que ele queria dizer, como temos dificuldade até hoje. E no terceiro momento, nós vamos até uma, duas, ou três obras da doutrina espírita, Allan Kardec, para interpretar com precisão, entender, compreender o que é que Jesus quis dizer. Então, vamos lá. Passamos um convite agora, para uma pequena viagem no tempo, não muito, nós vamos voltar aí, menos de dois mil anos, vamos até o ano 30 da era cristã. Jesus, com a morte de seu primo João Batista, ele deixa sua mãe Maria, Maria de Nazaré, deixa seus familiares, deixa a aldeia de Nazaré, e vai para uma região muito bonita, a Galiléia. Mar da Galiléia, é um lago, mas ele é tão extenso, que de uma margem não se vê a outra. Cinco povoados, vilas, de pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se deu muito bem ali, no primeiro momento conhece André, torna-se seu primeiro discípulo. André apresenta seu irmão Pedro, às margens do lago, consertando as redes, sujeito alto, forte, estava irritado, nervoso, não tinha pescado nenhum peixe, e o peixe era o alimento das famílias, naqueles tempos. Jesus vai até ele, e na sua primeira pregação religiosa, olha nos olhos de Pedro, e diriz, a partir de hoje, você será um grande pescador, de almas. Sobe um pouco o lago, se depara com Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva, de seus dois filhos, Tiago, Tiago menor, e João. João ainda menino, estava formado o primeiro time de Jesus, seriam doze, mas esses quatro, estariam um pouco mais presentes, na vida do Cristo. Jesus, Jesus tinha um hábito, de duas, a três vezes por semana, ele se levantava bem cedinho, de madrugada, e se dirigia até o monte, que tem o norte do lago. Lá, Jesus ficava rezando, orando, meditando, refletindo, e isso elevava cada vez mais, o nível espiritual do Cristo. Aliás, desse hábito de Jesus, alguns livros da doutrina espírita, nos trazem a, a recomendação, de que quem conseguir, quem conseguir, no primeiro minuto da manhã, quando se acorda, mas tem que ser no primeiro minuto, quando se acorda, pode ser na penumbra do quarto, no fundo do quintal, ou na sacada do apartamento, dedicar de dois, a três minutos, para uma oração, uma reflexão, uma interação, para dentro, do seu próprio coração, porque a própria palavra oração, ela está dentro da palavra coração, é só tirar o C, fica oração. Esse é o momento divino, dizem eles, para a gente fazer, uma introspecção, para ver como estão, os nossos sentimentos, como estão, as nossas emoções, onde estão, os nossos pontos, de sofrimento, que nós poderíamos fazer, para nós mesmos, se tornarmos pessoas, mais felizes, e melhores. Esse é o momento divino, também, sem ir para o lado, da autoajuda, mas é o momento poderoso, da auto sugestão, de olharmos no espelho, e nos reconhecermos, como pessoas lindas, divinas, maravilhosas. Momento de desejarmos, para nós mesmo, um dia de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade, de muito bom relacionamento, com todos os integrantes, da família, e porque não também, sem ir do lado, da autoajuda, desejar cada vez mais, prosperidade. É isso que todos nós queremos, é isso que todos nós desejamos. E quando Jesus, termina de fazer, a sua oração, ele desce o morro, em direção, a Cafarnaum, é isso que ele se depara, com um grupo, de mais ou menos, 40 pessoas, no meio, desse grupo, um senhor, ele se ajoelha, aos pés de Jesus, e diz assim, mestre, cure meu filho, meu filho, anda no estado lunático, dá cabeçada na parede, se joga no chão, se joga na parede, ou, eu não sei mais, o que fazer, cure meu filho. Quando aquele senhor, diz a Jesus, o meu filho, encontra-se, no estado lunático, aquele menino, encontrava-se, completamente, obsidiado, aquele menino, encontrava-se, completamente, influenciado, por entidades inferiores, do plano espiritual, só para vocês terem uma noção, para entender melhor, estava contando, o Dr. Orival, eu sou novato, de doutrina espírita, e no primeiro trabalho, de campo, que o meu dirigente, da casa que eu frequento, ele me convidou, para vir aqui, até uma favela, ao lado da linha do trem, na vicinal de Schmidt, Brejo Alegre, quando entramos, num barraco, uma senhora, olhou para o meu dirigente, e ela usou, as mesmas palavras, que aquele senhor, usou, no ano 30, da era cristão, com Jesus, ela disse assim, seu Francisco, cura minha filha, faz dois dias, que ela encontra-se, debaixo da cama, ela não quer se levantar, nem para tomar banho, nem para almoçar, nem para jantar, eu não sei, o que fazer com ela, o dirigente, pediu que eu empurrasse, a cama, deu para ver, os olhos tristonhos, da adolescente, me pediu, que eu ficasse, numa posição, de estender-se as mãos, igual, o passista, fica na sala de passe, ele começou, a doutrinar, os espíritos, que influenciavam, aquela adolescente, em poucos minutos, ela também, abre os olhos, ela olha para a mãe, e diz, mamãe, eu quero tomar um banho, eu quero me alimentar, eu quero me levantar, eu, advindo da igreja católica, sem entender, o que estava acontecendo, entendi como um fato, completamente diferenciado, para mim, também, um verdadeiro milagre, estou contando isso, para vocês, porque, se hoje, em pleno século XXI, pessoas, bem espiritualizadas, e com conhecimento, tanto na codificação, como em outras religiões, tem condições, de exercer, esse tipo de trabalho, imagine vocês, para Jesus, café com leite, mamão, com açúcar, Jesus, Jesus não teve trabalho nenhum, em poucos segundos, também, ele doutrinou, os espíritos, que influenciavam, aquele menino, o menino se levanta, começa a sorrir, abraça o pai, pai e filho, plenamente felizes, agradecem a Jesus, e vão embora, aquela multidão, que estava ali, de 40 pessoas, também, sem entender, o que estava acontecendo, caracterizaram, esse fato, como sendo, um verdadeiro milagre, e Mateus, anotou, no seu evangelho, 17,14, a multidão, se retira, Jesus olha, para os seus, quatro apóstolos, e fala assim, para eles, olha, eu conheço, esse senhor, ele esteve comigo, há uns dias atrás, mas o menino, não estava presente, ele me falou, que tinha um filho, que não estava passando bem, eu pedi a vocês quatro, que fossem até a casa, a casa dele, vocês foram? E os apóstolos, unisono, responderam, fomos sim mestre, fizemos as nossas orações, lá com o pai, com a mãe, com o menino, demos uns passos, fizemos umas rezas, mas queremos saber de ti, como é que você conseguiu, curar o menino, e nós em quatro pessoas, não conseguimos, Jesus respondeu, com poucas palavras, vocês hesitaram, faltou confiança, faltou determinação, faltou perseverança, se vocês tivessem a fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam até, remover uma montanha de lugar, assim ficou registrado, o ensinamento, se vocês tivessem a fé, do tamanho de um grão de mostarda, remove uma montanha de lugar, aí que está, sentido figurativo, vamos traduzir, para entender, a palavra fé, ela vem do latim, fides, que quer dizer, compromisso, fidelidade, mais ou menos assim, se qualquer um de nós, hoje, porventura, nesse primeiro dia do ano, tenhamos na nossa mente, uma ideia, um projeto, um desejo, uma vontade, algo que queremos realizar, para progredir na nossa vida, e nós abraçarmos, esse desejo, essa vontade, esse projeto, isso que nós estamos pensando, imaginando, com compromisso, finalidade, de que vamos realmente, conseguir realizar, 80 a 90% de possibilidade, de isso se tornar um sucesso, a fé também quer dizer, crer, na nossa linguagem popular, no nosso Aurélio, a acreditar, mais ou menos assim, se porventura, nesse início de ano, todos nós, estamos com uma dificuldade, um problema, uma diversidade, muito, que está, comprometendo, comprometendo, a nossa felicidade, a nossa vida, mas, se surgir uma ideia, surgir um caminho, trocarmos uma ideia, em qualquer lugar, que nós estamos frequentando, e nós abraçarmos, essa ideia, esse caminho, e com determinação, com vontade, com perseverança, acreditando, nós também temos condições, de reverter, essa dificuldade, de 80 a 90%, então, fé, quer dizer isso, crer, acreditar, compromisso, mas, vejam bem, do jeito, que Jesus colocou, a fé, do tamanho, de um grão, de mostarda, eu, não trabalho, em sala, mediúnica, não vejo espírito, não me comunico, com espírito, meu campo, de, na doutrina, é outro, mas, acredito, que Jesus, lá, no ano 30, da era cristã, ele, já, previa, com toda a sua inteligência, que nós teríamos dificuldade, de colocar em prática, os seus ensinamentos, mesmo, passado tantos anos, porque, veja bem, Jesus, nos pediu, a fé, do tamanho, de um grão, de mostarda, Jesus, não pediu, muito, pediu, pouco, grão de mostarda, é isso, que você está imaginando mesmo, é aquele condimento amarelo, quando você vai comer, um cachorro quente, ele te sugere, maionese, mostarda, ou ketchup, é aquilo lá mesmo, mas, antes de ser, transformado, grão de mostarda, é muito pequeno, pequeno, quem tem um pouco, mais de idade, moeu a pimenta do reino, o grão de mostarda, é semelhante, a um grão de pimenta do reino, então, Jesus, não pediu muito, porque, com toda a sua inteligência, Jesus poderia ter dito assim, aos seus apóstolos, se vocês tivessem a fé, do tamanho de um elefante, ou se vocês tivessem a fé, do tamanho de um dinossauro, não, ele pediu pouca fé, não pediu muito, então, com um pouquinho de fé, nós conseguimos, remover a montanha de lugar, ora, remover uma montanha de lugar, que que é que Jesus, quis dizer com isso, então, se eu sou dotado, de um pouco de fé, eu desenvolvo isso, dentro de mim, eu pego meu carro, vou a São Paulo, e quando eu passo por São Carlos, eu tenho um pouco de fé, eu empurro aquela montanha de lugar, ou chegando na capital, eu empurro a montanha, que divide, a capital São Paulo, do litoral, não, quando Jesus, fala em remover montanhas, montanha, ele quer dizer, obstáculos, dificuldades, problemas, na nossa vida, adversidades, Kardec bate forte, Kardec bate forte, no capítulo 19, ele fala também, que com um pouco de fé, nós podemos remover, dentro de nós, má vontade, má vontade, conformismo, ele bate forte, tem muitas vezes, que não buscamos, não conseguimos, o que desejamos, devido a má vontade, ao conformismo, e ele também, nos sugere, que com um pouco de fé, nós podemos também, remover até, doenças, do nosso corpo físico, vários médicos, já são unânimes, em afirmar, que toda pessoa, que tem uma proximidade, maior, dos ensinamentos, do Cristo, esteja passando, por qualquer tipo, de problema físico, de alguma doença, essa pessoa, tem muito mais, facilidade, de administrar, de superar, o seu problema físico, do que aquele, que está muito mais, distante do Cristo, então Jesus, coloca muito bem, a fé, que remove montanhas, temos aí, uma definição, uma explicação, uma tradução, desse ensinamento, de Jesus, agora nós vamos, para a terceira parte, que é a interpretação, nos livros, de Kardec, você poderia até, se perguntar, ora, eu, eu, eu quero saber, onde está essa fé, o que que é fé, essa força, como que eu faço, para usar isso, aonde está isso, como desenvolvo, isso dentro de mim, como aplicar, como colocar isso, em prática, Allan Kardec, nos diz, que no capítulo 19, que a fé, se divide em três partes, primeiro, é a chamada, de fé cega, que ele pede, para descartarmos, fé cega, é aquela, por exemplo, pastor de Injones, nos Estados Unidos, em 1973, sugeriu aos seus fiéis, que ingerisse veneno, foi o maior suicídio, da história, isso é fé cega, se porventura, você foi em qualquer centro, ou qualquer lugar, culto religioso, que ele pediu mil reais, e vai te tirar, toda a tua dificuldade, o teu problema, esquece, isso é fé cega, Kardec pede, para descartar, a outra, é a fé inata, pessoa já nasce com ela, são poucos, que tem esse poder, conta-se nos dedos, as pessoas, que nascem, com a fé inata, com essa força, a terceira, é aquela, que nós vamos ficar com ela, que é a fé raciocinada, que é a fé, com base na razão, que é a fé, com base na lógica, é essa, que nós vamos ver, é essa, que nós vamos estudar, Allan Kardec, nos diz, que essa força, existe dentro de nós, e se nesse momento, todos nós, olhássemos bem dentro do, do íntimo, mais íntimo, nós iríamos poder observar, o divino, sagrado, se expressando, falando dentro de nós, o que devemos fazer, de que jeito fazer, a bem da verdade, essa crença em Deus, que Allan Kardec, nos sugere, para devolver, para nos, nos trazer, essa fé dentro de nós, crença em Deus, e crença em nós mesmo, nós temos que entender, que Deus, não é um rei, que penaliza, os seus súditos, não, Deus é um, parceiro estratégico, Deus é um, verdadeiro consultor, que caminha do nosso lado, nós somos parte disso, é que nós trazemos, dentro de nós, uma mítica, um mítico, que vem de geração, em geração, de que Deus, Deus é um, é um velhinho, muito bem vestido, é um velhinho, de barba branca, de cabelo branco, é um velhinho, que fica sentadinho, no canto do universo, com o cajado na mão, olhando os nossos defeitos, olhando os nossos pecados, não, Deus não é um homem, Deus não é um santo, Deus não é uma pessoa, Allan Kardec, com extrema inteligência, com muita sabedoria, na questão 1, do livro dos espíritos, livro dos espíritos, de acordo com a obra, 1018, ou 1019 questões, talvez ele tenha escolhido, como sendo a número 1, por ser a mais importante, acredito que sim, e na questão 1, do livro dos espíritos, eu que tenho uma militância, em outras religiões, sem crítica, lá quando se comenta, a respeito de Deus, a pergunta é sempre, usando o pronome pessoal, quem, e quando usamos, o pronome pessoal, para saber, quem é Deus, quem é Deus, a própria resposta, já nos sugere, o nome próprio, o Antônio, o João, o José, não, Deus não é um homem, Deus não é um santo, Allan Kardec, pergunta na questão, número 1, que é Deus, usa o pronome relativo, que é Deus, e as entidades benevolentes, do plano espiritual, também respondem, inteligência suprema, do universo, causa primeira, de todas as coisas, uma força, um poder criador, uma energia, nós somos parte, dessa energia, isso somos nós, se nós olhássemos, para todos nós, nesse momento, nós poderíamos ver, essa presença divina, em nós mesmos, todos nós, somos fruto, de uma relação sexual, que nem sabemos, aonde se deu, como se deu, e se nossos pais, haviam planejado, a nossa vinda, nesse mundo, mas uma relação sexual, de uma explicação, muito simples, fugindo dos termos, dos termos técnicos, e complicados, da ciência, uma relação sexual, são milhões, de espermatozoides, que caminham, em direção, ao óvulo feminino, espermatozoide, é uma célula viva, e é o óvulo feminino, outra célula viva, espermatozoide, é um pinguinho, mais, pingo pequeno, de água, e quando um desses, consegue passar, e atingir, o óvulo feminino, essa união, desses dois, pinguinhos, de água, é a concepção, é a fecundação, dá início, ao novo ser, dá em nove meses, e depois de 18, 20 anos, esses órgãos, crescendo proporcionalmente, somos o que somos, dá para você imaginar, essa maravilha, essa inteligência, essa divinidade, o encontro, de dois, pingo d'água, a junção, de dois, pingo d'água, somos o que somos, então, nós somos, também, esse poder criador, nós somos, essa força, nós somos, esse Deus, na colocação, de Kardec, fazemos, parte, dessa inteligência, suprema, do universo, fazemos, fazemos, parte disso, mas, por mais, que a gente, tenha, essa consciência, o Espírito José, no capítulo 19, do Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que, todos nós, tanto aqui, como nas outras religiões, buscamos, isso fora, buscamos, essa força, essa energia, esse poder, que temos dentro de nós, nós buscamos, fora, mas, essa busca, que fazemos, uma hora, ou outra, vai ser um lembrete, divino, que vai fazer, despertar, desenterrar, de dentro de nós, toda essa energia, que temos, isso é uma verdade, essa comunicação, do Espírito José, buscamos, fora, quer ver, como é verdade, hoje, todos nós, nesse primeiro dia, do ano, quando deixamos, nossas casas, deixamos, nossos familiares, deixamos, o início da festa, ou entretenimento, da televisão, e nos dirigimos, até esta casa de paz, de amor, e de oração, vou afirmar, com absoluta segurança, tenho certeza, não erro por um, tenho certeza, que ninguém veio aqui hoje, para arrumar namorado, ou namorada, também vou afirmar, com absoluta segurança, sem medo de errar, ninguém veio aqui, para fazer negócios, agora, afirmo, com, uma absoluta, com precisa segurança, todos nós, estamos aqui hoje, em busca de uma conexão, com Jesus, todos nós, estamos aqui, em busca de uma ligação, com Deus, todos nós, estamos aqui hoje, em busca de uma conexão, ligação, com os espíritos amigos, com benfeitores, espirituais, todos nós, estamos buscando, hoje aqui, algo que penetra, nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, e nos possa, proporcionar, mais claridade, mais inteligência, mais sabedoria, mais paz, mais serenidade, porque, todas as vezes, que nós vamos buscar, resolver, os nossos altos e baixos, as nossas dificuldades, e os problemas, do dia a dia, e nós, temos o caminho, nós temos a ideia, nós temos a maneira, o jeito, e que quando nós, resolvemos, nossos problemas, nossa dificuldade, com inteligência, com sabedoria, e com serenidade, o fruto disso daí, vai ser um sucesso absoluto, sucesso absoluto, na solução, dos nossos problemas, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz felicidade, e nos traz, prosperidade também, é isso que nós, estamos buscando, é isso que desejamos, deu para sentir isso, no momento inicial, da prece, nós podemos perceber, que a nossa mente, ela ficou automaticamente, voltada somente, para o nosso coração, esquecemos por completo, das nossas dificuldades, por pior que seja, o orador, por pior que seja, o assunto escolhido, sempre tem algum, do que podemos buscar, diz o Espírito José, que nos faz, irmos para casa, refletindo, sobre a possibilidade, do conserto, da modificação, daquilo que está errado, dentro de nós, e nós não podemos negar, que a parte final, do passe, também é uma descarga, de energia, que como essa, é uma casa de paz, de amor, e de oração, é certo, é correto, que nos primeiros horários, da manhã, uma equipe espiritual, já começou a derramar, uma quantidade de força, e de energia, que isso vai fazer, com que nós possamos sair daqui hoje, muito mais fortalecidos, muito mais energizados, então, nós buscamos fora, aquilo que trazemos, dentro de nós, o Espírito de Narcisa, no capítulo 42, do livro, Nosso Lar, ela é clara ao dizer, que tem algo, que vem prejudicando muito, essa busca, que nós estamos tentando fazer, para ficarmos mais fortalecidos, diz ela, que o medo, o medo vem bloqueando, os nossos movimentos, o medo vem bloqueando, a nossa vida, o medo vem bloqueando, a nossa felicidade, e o medo vem bloqueando, a nossa fé, diz ela, que um pouquinho de medo, é muito bom, é essencial, é necessário, nos ajuda, nos proteger, a nos defender, você não vai ficar caminhando, duas, três horas da madrugada, da manhã, sozinho, pela periferia da cidade, você tem medo, esse pouco de medo, é bom, é essencial, nos ajuda a prevenir, a defender, mas ela diz, que isso tem que ser pouco, 30%, o resto, o resto tem que ser, a ação da nossa parte, diz ela, que nós, em todo sentido, da nossa existência, não podemos deixar de plantar, de semear, não podemos ficar estagnados, sem plantar, sem semear, quem não planta, quem não semeia, não colhe, nada, 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 na existência, na vida, diz ela, que a vida, não nos dá nada, de presente, nos devolve, aquilo que fazemos, para ela, se plantamos, o amor, colhemos uma flor, se plantamos, o ódio, amargo, ressentimento, vamos colher espinhos, diz o espírito, de Narcisa, que nós andamos, muito, com esse dia a dia, que estamos vivendo, focado, completamente, no obstáculo, na dificuldade, no noticiário ruim, diz ela, que nós, precisamos inverter, esse nosso foco, nessas coisas, que nos influenciam, negativamente, diz ela, que, que quando pintaram, um momento, de tristeza, um momento, de ódio, um momento, de revolta, dentro de você, momento de começo, de início, de depressão, diz ela, busque uma prece, busque a oração, quando pintar, qualquer tipo, de situação, que possa trazer, algum mal, de tristeza, para você, poxa vida, leia duas páginas, do livro, eu sempre criticava, o padre Marcelo, que ficava, com aquele rosário, uma, duas, três, 64 vezes, pronunciando, o nome de Jesus, fui perguntar, ao dirigente, que é mais espiritualizado, falei, não dou conta, esse sujeito, fica 64 vezes, fale o nome de Jesus, é um mantra, sagrado, divino, que toda vez, que você conseguir, repetir esse nome, você traz, para dentro de você, os momentos, de paz, de alegria, de felicidade, diz ela, que nós precisamos, ficar na nossa mão, o controle remoto, da sintonia, da afinidade, com os bons espíritos, com essa prece, com essa oração, com esse Jesus, para o seu bem, e no interesse, da sua paz, afaste-se completamente, diz ela, num minuto, você tem um minuto, para fazer isso, não deixe, esse sentimento negativo, passar na sua mente, no seu espírito, por mais de um minuto, diz Narcisa também, finalizando, essa comunicação, no livro, nosso lá, que todos nós, independente, da idade, que temos, se temos 15 anos, 30, 45, 60, 75, 90, ou mais de 100, diz ela, que todos nós, já passamos, por muitas, e muitas dificuldades, na nossa vida, e nós conseguimos, superar, e isso é uma verdade, é uma realidade, porque o nosso foco, fica só na parte, que nos causa tristeza, não buscamos focar, naqueles, sentimentos, nas partes, que nos trouxeram alegria, diz ela, que, que nós tivemos dificuldade, para aprender, gatinhar, tivemos dificuldade, para aprender a andar, é, mas nós, nós lutamos, sabe quantas vezes, nós caímos, para aprender a gatinhar, para aprender a se levantar, dizem, os estudiosos, que quase 300 vezes, e nós conseguimos, tivemos dificuldade, diz ela, de aprender a ler, foi difícil, tivemos dificuldade, de aprender a escrever, foi difícil, tivemos dificuldade, de aprender uma profissão, tem profissão, que é difícil de aprender, viramos craque nela, fazemos com facilidade, quantas e quantas mulheres, geraram um, dois, três, quatro, cinco, até seis filhos, geraram um filho no ventre, em nove meses, não é uma atividade fácil, e superou, quantos de nós, nós conseguimos, nem sendo muito bonito, casar com a mulher, que nós desejamos, que nós amamos, vai saber, se não tinha, dois ou três, interessado na mema, e nós pagamos, um cachorro quente, levamos no cinema, e conseguimos casar, com aquela que hoje, nós estamos junto, quantas vezes, nós talvez, compramos um carro, financiado, em 60 meses, conseguimos pagar, tem muito de nós, que comprou casa, com 25 anos, pelo BNH, e está conseguindo pagar, então diz ela, que nós, precisamos entender, que nós temos, essa força, colocada por Kardec, e essa força, já começou, desde que nascemos, dentro de nós, nós temos que desenvolver, ela cada vez mais, dentro de nós, Jesus foi claro, Jesus disse assim, olha, eu, eu sou a luz da vida, eu, eu sou a luz do mundo, e quem me seguir, jamais andará, nas trevas, seguirá sempre, por um caminho de luz, essa colocação, de Jesus, atende muito bem, o interior, de todas as pessoas, porque, veja bem, vamos, vamos, por duas pequenas histórias, nós, trabalhamos também, na igreja católica, fazendo ECC, Encontro de Casais com o Cristo, agora, já passou a se chamar, Rebanhão de Casais, porque aumentou, tanta quantidade, mas, é o mesmo, o que está acontecendo aqui, são reuniões, que as pessoas, buscam se reunir, para tentar, achar uma solução, para, problemas de relacionamento, esposa, marido, problemas de dificuldade, com o filho, no caminho da droga, do álcool, do tóxico, da criminalidade, da sexualidade, problema financeiro, problema de doença, esse último, que fizemos, a moça, que fez a palestra, antes de nós, ela falou sobre o perdão, ela foi muito feliz, uma, um conteúdo, muito explícito, nós temos uma ideia, de quem perdoa, se rebaixa, Jesus nos recomendou, que quem perdoa, se eleva, Jesus nos recomendou, perdoar o nosso inimigo, as pessoas, que nos fazem o mal, e essa senhora, ela, no domingo, participou no sábado, e no domingo, ela ocupou a tribuna, para, dado o depoimento, da sua graça, do que ela recebeu, ela contou, que há 15 dias, ela teve uma discussão, com a filha, e mora sozinho, com a filha, por causa do namorado, da filha, e essa discussão, gerou um clima de ódio, gerou um clima, de agressividade, e ela ficou, sem conversar, com a filha, por duas semanas, 15 dias, contava, contava a ela, que nunca sofreu, tanto na vida, do que ficar 15 dias, morando no mesmo teto, num apartamento pequeno, de 43 metros quadrados, almoçando de frente, sem conversar, mas, ela falou assim, graças ao encontro, e graças a Deus, olha, ela agradeceu o encontro, até aí tudo bem, e ela agradeceu a Deus, ela falou assim, porque no próprio sábado à noite, eu cheguei em casa, me enchi de coragem, de fé, de confiança, determinação, assumiu o compromisso, comigo mesmo, de retornar, a amorosidade, e o relacionamento, com a minha filha, cheguei, falei, senta aqui filha, vamos conversar, você é minha filha, eu sou sua mãe, eu te amo, você me ama, se eu errei, eu lhe peço perdão, olha, uma mãe pedindo perdão, para a filha, as duas se abraçaram, e voltou aquele clima, de amor, de paz, de relacionamento, que havia dentro daquele lar, quando isso acontece, nós podemos caracterizar também, como um milagre, então ela agradeceu, o encontro, é o que o Espírito José, diz para nós, no capítulo 19, nós buscamos fora, mas quando ela agradece a Deus, como se estivesse agradecendo, uma outra pessoa, ela não terceirizou para mim, o trabalho de ir lá, e retornar a amizade da filha, para com ela, não fui eu, ela agradece a Deus, como se agradecesse outra pessoa, mas foi esforço dela, foi determinação, foi vontade, foi fidelidade, foi compromisso, foi acreditar, no ano passado, nós estivemos aqui, e um dos companheiros, que estava presente aqui, nos convidou, para fazer a palestra, de encerramento, aqui na, associação anti-alcoólica, por incrível, que pareça, essa associação anti-alcoólica, ela se encontra, na rua da fé, rua da fé, no jardim urano, e nós ficamos assistindo, o depoimento, daquelas pessoas, que deixaram o vício, da bebida, e, e eles, ocupavam a tribuna, dava para sentir, o, prazer, a felicidade, a alegria, no rosto, no semblante, dos familiares, quando uma pessoa, que estava desgarrada, da família, volta novamente, para o seio do lar, e a gente se questiona, também, porque eles, agradeciam, a família, tudo bem, a família, a família, a família, a maior bênção, divina, que foi colocado, nas nossas mãos, no plano, do amor de Deus, a família é isso, foi o maior presente, da misericórdia divina, e eles, agradeciam a família, agradeciam o encontro, e agradeciam a Deus, mas foi o esforço, deles, foi a determinação, a força de vontade, que fez com que eles, deixassem, o vício da bebida, então, quando Jesus, diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida, ele está dizendo, para nós também, que nós somos, um ponto de luz, nós somos um pequeno, facho de luz, também, agora, a questão, é para a gente se refletir, como é que está, esse ponto de luz, dentro de nós, ele, a luz da vida, a luz do mundo, nós, um pequeno ponto de luz, como que a gente faz, essa avaliação, desse ponto de luz, dentro de nós, está muito opaco, você está sentindo, que está muito escuro, esse ponto de luz, está faltando luz, dentro de você, isso é alguma coisa, para a gente refletir, a partir de hoje, que se inicia o novo ano, sabe por quê? é provável, que todos nós, já passamos, pela experiência, da falta de energia, em casa, no período noturno, você deu para sentir, que quando acaba, a energia em casa, no período noturno, e o celular, está um pouco distante, ou se você não acha, uma vela para acender, caminhar no escuro, é horrível, nós não sabemos, onde estamos, não sabemos o caminho, não sabemos para onde ir, então por isso, essa colocação de Jesus, quem me seguir, seguirá por um caminho de luz, mas cuidado, porque o caminho das trevas, é terrível, sem contar, a outras trevas, estamos falando, apenas, da escuridão, física, quando Jesus, estava indo, para Jerusalém, ele parou em Jericó, Jericó, a cidade mais antiga, do mundo, quando no outro dia, de manhã, ele deixa a cidade, de Jericó, em direção, a Jerusalém, quando ele, atravessa os portões, da cidade, no portão, de Jericó, existia um cego, chamado Bartimeu, filho de Alfeu, Bartimeu era cego, mas não era surdo, quando ele, quando a multidão, Jesus deixa Jericó, ele ouve o barulho, e pergunta, para os seus amigos, o que está acontecendo, aí os amigos, dizem assim, é Jesus, ele já tinha ouvido, falar de Jesus, Bartimeu, cego, então ele grita, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, mas os amigos, os amigos, dizem a ele, fica quieto, ele já está longe, deixa ele embora, já passou, é, mas ele não se entregou, não, ele não se entregou, ele gritou, um pouco mais alto, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, e os companheiros, voltaram a dizer, para ele, fica quieto, ele já foi embora, deixa disso, está bom para você, esse é onde Kardec, bate forte, se conforma, com o que você, da maneira que você está, olha o que os amigos, falou para ele, está bom para você, você está na porta, de Jericó, pedindo esmola, Jericó, só tinha pessoas ricas ali, tinha uma muralha nova, seria um tipo de um condomínio hoje, em São José do Rio Preto, então, o pessoal falou, se conforma, está bom para você, Kardec bate forte, no início, remove montanhas, má vontade, conformismo, mas Bartimeu, não se entregou não, aí ele gritou, muito mais alto, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, Jesus ouviu, chamou o apóstolo Pedro, e falou, traz essa pessoa aqui, quando Bartimeu, chegou na frente de Jesus, olho nos olhos, Jesus disse a ele, que queres de mim, Bartimeu diz assim, que me devolva a visão, olha a interpretação, do evangelho, do jeito que foi colocado, pelo apóstolo Marcos, pelo apóstolo não, pelo evangelista Marcos, olha, que me devolva a visão, isso nos dava a entender, que Bartimeu, não nasceu cego, ele ficou cego, então Jesus disse assim, está escurado, mas, cuidado, para não pecar mais, me siga, mas não seguir Jesus, aonde ele fosse não, seguir os seus ensinamentos, o apóstolo Pedro, que não era muito letrado, ele contesta a Jesus, e Jesus diz assim, explicando, Pedro, a pior cegueira, que existe, não é a cegueira física, é a cegueira espiritual, a pior cegueira, que existe Pedro, é a cegueira, de quem, não quer enxergar, ou quem, não tem vontade, de enxergar, e quando Jesus, diz assim, eu sou a luz do mundo, e vem essa colocação, de Bartimeu, nós vamos, até a questão 23, em combinação com a 76, do livro dos espíritos, quando Allan Kardec, pergunta assim, o que é o espírito, e as entidades benevolentes, do plano espiritual, respondem, é o princípio, inteligente da vida, olha a conexão, a luz, na conexão, na fecundação, na concepção, o espírito, princípio inteligente, da vida, nós somos luz, nós somos o espírito, princípio inteligente, da vida, porque isso aqui, braços, a cabeça, o tronco, as pernas, isso é corpo físico, isso, quando a gente se desencarna, volta para a terra, para dar sequência, as leis da natureza, mas, princípio inteligente, da vida, o espírito, é o que nos faz pensar, é o que nos faz raciocinar, é o que nos faz, tomar decisões, na nossa vida, vida, então, é essa, a reflexão, do início, desse ano, fazer com que, nosso espírito, tenha cada vez, mais luz, para que, o nosso caminho, seja mais iluminado, em todos os sentidos, e fazer com que, o nosso espírito, fique cada vez, mais fortalecido, para que, a gente possa, trabalhar, as nossas dificuldades, e começar a entender, realmente, o verdadeiro, significado, da vida, porque, Allan Kardec, ele fecha, faz o fechamento, do livro, a Gênesis, dizendo assim, toda busca, toda busca, em direção, a algo, que nós desejamos, a projeto, a sonhos, ou, toda cura, que nós desejamos, dos nossos relacionamentos, em família, ou de dor, que sentimos, do corpo físico, toda busca, e toda cura, é um processo, de auto busca, e auto cura, diz Kardec, ou seja, tem que haver, a participação, de 50% da nossa parte, se não, não acontece, ele acrescenta, dizendo que, precisa haver, receptividade, nessas três, colocações, dessa senhora, que voltou, o relacionamento, com a filha, desses 15, que deixaram, o vício da bebida, e de Bartimeu, na estrada de Jericó, houve, receptividade, da parte deles, eles não buscaram isso, como se um acontecimento, fosse milagre, externo, mas a busca interna, do esforço, da dedicação, da perseverança, é isso que talvez, nós temos que começar, a trabalhar dentro de nós, a esperança, o otimismo, e nos envolver, com as pessoas, que estamos envolvidos, familiares, colegas, de trabalhos, pessoas, da nossa comunidade, a partir desse ano, de 2017, começar a passar, também para eles, esse projeto, de esperança, esse projeto, de paz, de alegria, de felicidade, Allan Kardec, fecha, dizendo assim, seria muito interessante, para todos nós, seria muito gratificante, a gente poder, refletir um pouco, sobre isso, nós vamos perceber, que nós somos, muito mais, que corpo físico, nós vamos perceber, que nós podemos, muito mais, nós vamos perceber, que nós sabemos, muito mais, e tem uma vantagem, enorme, nós, não dependemos, de ninguém, para isso, nós não precisamos, pagar ninguém, para isso, é esforço próprio, é de graça, Allan Kardec, finaliza no capítulo 19, dizendo assim, e eu repito, como se que, como dado, a importância, do ensinamento, ele, ele quisesse dizer assim, tem que falar isso, duas vezes, ele diz, e eu repito, se todos nós, os encarnados, tivéssemos mais, consciência, tivéssemos mais, conhecimento, dessa força, dessa energia, desse poder criador, que trazemos, dentro de nós, e se usássemos, esse poder criador, essa força, essa energia, a nosso benefício, para atingir, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, nós também, poderíamos fazer, o que no evangelho, ficou registrado, como milagre, mas que nada mais é, do que, lutar, se esforçar, para desenvolver, essas próprias, faculdades, que trazemos, dentro de nós, então, nesse ano, nesse primeiro dia, nesse ano de 2017, que se inicia, desejamos a todos, que possamos estar, mais com Jesus, que possamos, olhar mais, para Jesus, e que quem sabe, no decorrer, desse ano todo, possamos ter, ao nosso lado, essa força, esse poder criador, essa energia, essa imagem divina, do Cristo Jesus, como sendo, a nossa principal companhia, tenho certeza, que assim vai ser, assim será, e que assim seja.